Olha, o Banco Central criou um site exclusivamente dedicado ao sistema de valores a receber. O que é? Um canal onde é possível conferir o dinheiro esquecido nos bancos. Como assim? É, de repente você tem dinheiro esquecido lá e não sabe, tá? A nossa educadora financeira Marlise Alves está chegando, hoje ela está em Brasília e é de lá que ela vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Marlise. Olá, Karen. Olá a todos que estão acompanhando o SC Acontece. Será que você que está acompanhando o SC Acontece não tem um dinheiro perdido aí em alguma instituição bancária? Seria uma excelente notícia para você receber um dinheiro aí esquecido há um tempo atrás. Saiba que essa consulta foi liberada há uns dias atrás pelo Banco Central do Brasil para que a gente possa consultar diretamente através dos nossos dados, do nosso CPF. Só que os acessos foram tão grandes que simplesmente o site caiu do ar. E claro, o Banco Central reformulou essa estratégia e a partir do dia 14 de fevereiro vai estar disponível para a nova consulta. Então fique atento, dia 14 está chegando para você consultar se tem um dinheiro lá para utilizar ou não. Lembre-se, se você não tem uma reserva de emergência, essa pode ser a sua primeira reserva de emergência aí na sua vida. Agora, outro ponto importante, cuidado, muita atenção, porque existem sites falsos coletando os dados dos contribuintes. Infelizmente, os golpes relacionados a dinheiro e internet são comuns aqui no Brasil. Então fique atento, fique atento para não perder a oportunidade de ir no site certo, que é o que está aparecendo aqui na nossa tela do SC Acontece. Até a próxima! Até mais, Lise, querida! Obrigada!